Seja quem você é, mané, quem que estás a tentar impressionar? Você passou pelas fileiras e você se levantou, tu estás de pé Vida me deu quedas, mano, levantei e eu já tô de pé Sempre soube ouvir, em cada batalha sempre pude a fé Vida me deu quedas, mano, levantei e eu já tô de pé Eu me renasci, senta nova, chama, mano, tô sem pé Miga tô no lume Manigo, sou fera, se assunto é rap, já tô muito longe Não me percepito, pois eu tenho a calma do monge Comecei no cupigo, hoje o pipo conhece a meu voz Tenho pães pesada que davam pro atleta de boxe Shout out pro meu brother, gangsta, quitando a beta Pedi clemência, não uso a cabeça, tá cumprindo pena Pra sobreviver em tramo do esquema, rimar em grandes, trofas pequenas Rimas são chuvas, traga um umbrella Reiras fazem figas com a minha subida, relação com o fake E a mensagem não tiro de uso, tipo fixo Miga, usa lube, mas tá nos picos Sacrificio, atrai resultados, tá contra mim, está no lado Mano, sou útil, tipo entel Casei com rap, achei com o meu anel Só lanço bombas, mangue, morre, senão Se pisas, transformo tudo no caos Vida me deu quedas, mano, levantei e eu já tô de pé Sempre soube ouvir, em cada batalha sempre pude a fé Vida me deu quedas, mano, levantei e eu já tô de pé Eu me renasci, Santa Nova, Xalouma, no top, vem Miga, tô no lobo, Miga, tô no lobo, Miga, tô no lobo Miga, tô no lobo, Miga, tô no lobo, Miga, tô no lobo Miga, tô no lobo, Miga, tô no lobo, Miga, tô no lobo Eu não me censuro, sempre seguro, maduro desde a FN Tô a dar no duro, let's get it, let's get it, let's get it, olhos pra frente Nessa wave mergulho, sempre a dar o meu contributo ao game Não me metem a puros, mas essa vida louca me persegue Esse game é forte, e o meu forte é sem forte A cada segundo, nega, te move, tempo é dinheiro, seguro as fotos Os bato fazendo rap com vida, se assunto é drop, é feio e se domina O base tá big mesmo, sem gratina, ela segue que eu falho, o que eu digo é doutrina Não me compares com esse seu MC, estou acima desse nigga, chama-me seu MC Me mudando no escuro, sei que tu vês o bling, contigo não me mistura ao seu one com o win Quando se para o teu filho, é melhor desistir Teu rap é piada, mano, ninguém ri, nunca cuspei no prato que eu comi Agradeço tudo o que já recebi Vida me deu quedas, mano, levantei e eu já tô de pé Sempre soube ouvir, em cada batalha sempre pus minha fé Vida me deu quedas, mano, levantei e eu já tô de pé Eu me renasci, sento a nova chama, mano, tô a fazer Migatónulom Yeah, yeah yeah Micatónulom Yeah, yeah yeah MIGATONULOM MIGATONULOM